Bom dia galera, vou fazer aqui umas imagens para o meu canal um pouco da vida no campo mostrar aqui a natureza para vocês, mostrar aqui onde a gente toma aquele banho muito gostoso agora no verão, bastante gente vem tomar banho aqui muito bonito aqui esse lugar, viu galera? Um abraço a todos, bom dia! Se inscreva no canal, comente e compartilhe! Vamos aqui com essas imagens, mostrar aqui essa natureza linda Deixa eu ajeitar aqui galera, deixa eu ajeitar aqui que não é fácil, viu? Deixa eu ajeitar aqui que não é fácil, deixa eu ajeitar direitinho para a gente fazer essas imagens aqui, muito boa, aqui ó Aí está a fazenda, está o gado aí do lado Vaca bonita, bezerrinho tudo preto e branco, tudo inseminação aí galera, olha! Tudo inseminação, está vendo? E aqui está o rio maravilhoso, as engazeiras tudo verdinha E essa engazeira é perigosa, essa engazeira tem um tempo delas que eu vou mostrar um negócio ali para vocês Daqui a pouco eu mostro ali as surpresas, sempre nós temos, olha que água maravilhosa Olha o gado aí, está vendo? Essas vacas aí, essas vacas aí é tudo inseminação É por isso que os bezerros é desse jeito, preto, olha! Que é inseminado aí, está vendo? Está vendo? Aqui, olha! Isso aqui é banho, olha! Isso aqui é um banho muito maravilhoso, muito bom, está vendo? Está vendo? E a floresta, o reflorestamento Aqui os pés de engar, muito gostoso Está aqui, o pessoal vem lavar roupa aqui, tomar banho Está vendo? Um lugar maravilhoso Está vendo que coisa linda? Isso aqui era uma barragem Só que focou na época e não fizeram mais Mas é muito bom para tomar banho aqui, água de primeira qualidade, olha! Está vendo? Se inscreva no canal galera, é um pouco da vida no campo Está certo? Curta, comente e compartilhe o nosso vídeo Para mais pessoas assistirem o nosso trabalho, beleza? Eu agradeço muito a cada um que está assistindo o nosso vídeo Está aqui, olha! Muita água! Água cristalina, água de primeira qualidade Está vendo? Está vendo aí? Muito bom! A pessoa querer tomar um banho no final de semana Aqui é muito bom Diga aí meu tio, tudo beleza? Está aqui, olha! Isso é a natureza Como é que é o nome desse rinho? Aqui é o rio da fazenda Santa Isabel O senhorzinho aqui está falando para mim, olha que coisa linda Isso aqui é muito bom a natureza dessa Olha aqui, olha! Está vendo? Está vendo que lindo? Água de primeira qualidade, água pura, água boa Está vendo galera? Está vendo? Está vendo? Uma hora dessa um banho aqui é muito bom Muito bom mesmo Está vendo? Essa natureza linda Está vendo? Que maravilha! Aqui, olha! Agora eu vou mostrar para vocês que não é fácil A engazeira Eu vou mostrar aqui, muita gente não conhece E eu vou mostrar para vocês que tem perigo na engazeira A engazeira tem muita taturana, tem lagarta de fogo Vou mostrar aqui Cadê? Passei aqui olhando e eu vi A lagarta de fogo aqui Olha ela ali debaixo Está muito ruim para mim chegar lá Para me mostrar Para vocês Lagarta de fogo galera É porque não dá para ver muito bem Olha lá debaixo das folhas Elas uma hora dessas estão debaixo da folha Parece que ali tem Isso é um perigo Quem não conhece Tá? Ela queima O corpo da gente dá frio, dá febre Entendeu? Quem não conhece Beleza? Como é que eu vou fazer para me mostrar? Deixa eu ver se eu mostro aqui um pouco para vocês Deixa eu ver Se eu mostro aqui um pouco para vocês Olha aqui galera Olha ali Não vai dar para ver direito não Está um pouco longe Olha ela lá Olha a lagarta lá Está vendo? Olha a lagarta de fogo Tem demais aqui Só que está um pouco afastada Ali tem também Olha lá Olha ali também tem Na engazeira Essa lagarta de fogo da engazeira É perigoso Ela queima muito Valeu meu povo abençoado Mostrando aqui para vocês que não é fácil Mas nós vamos conseguir Os nossos objetivos Beleza? Olha aqui Essa natureza linda Tranquila Muito bom Aqui Fresquinho Água fria Sombra Aqui vai para a fazenda E aqui é sentido capela Vou aqui fazer Aqui umas imagens aqui 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 é a ponte Olha o rio Lá embaixo Que água boa Olha Ali é onde o pessoal Estão ali Olha aqui o rio Que água maravilhosa Está vendo? Aqui é o gado Essa fazenda aqui Eu não sei Quem é o dono Eu só sei que tem esse gado Maravilhoso Vai para aí Está vendo galera? Olha Olha aí Deixa eu ver se eu puxo aqui Está vendo aí? Galera Esse gado aí É uma raça mestiça Nelore Guzerá É Inseminação Está vendo? Pode olhar os bezerros Que é tudo preto Tudo preto E a maioria Tudo macho Que eles inseminam E ele sabe como Fazer macho e fêmea Entendeu? A tecnologia Esse gado Está vendo? Eu não sei quem é o proprietário Da fazenda Eu só sei que é um gado Muito bonito E os bezerrinhos Tudo do mesmo jeito São tudo parecido Um com o outro Está vendo aí? É desse jeito meu povo Viu? Desse jeito Vamos andando aqui Fazer umas imagens aqui Dessa estrada Até ali na frente Mostrar para vocês ali Uma cacimba Que tem aqui na frente Que ajeitaram a cacimba Não é como É Da forma de quando a gente Passava por aqui Essa estrada aqui Eu passei muitas vezes Há 20 anos atrás Eu passei por aqui Não era assim Não era tudo organizado Essas cercas assim Feito esses piquetes Olha Piquete do gado É coisa de gente que tem dinheiro Fazenda bonita Cuidado Olha não tem mato Está vendo? Olha o gado onde está lá Não tem mato não Está vendo? Diferente daquela outra ali do lado Que não é bem cuidado Igual essa daqui Aqui já é outro proprietário Entendeu meu povo? Muito bem organizada Aquele rio vem por aqui E ele cai ali no rio Paraíba Que vem da região de Viçosa, Cajueiro Paulo Jacinto, Quebrangulo Entendeu? E ele vai direto para Atalaia Rio Paraíba Que é ali na frente Esse rio aqui Olha ele aí o rio Olha ele aí o rio Está vendo? Água de primeira qualidade Isso é uma riqueza O canto desse aqui Muito rico E a cajazeira está aí Essa aqui não tem lagarta não Essa aqui não tem não Essa está bem verdinha Pode ser que tenha Mas eu não estou vendo Está vendo? Olha um pé de pitomba Mas não tem pitomba Vocês conhecem pitomba galera? Um abraço meu amigo Gilmar Projeto Jaiba TV Cultural Você está andando ultimamente Meio estressado meu amigo Tenha paciência Você vai monetizar o seu canal Viu? Só ter paciência Gravar vídeo e postar E esperar o resultado Viu? Essa engazeira como está bonita Toda florada A flor da engazeira É uma beleza que cheira A flor da engazeira É uma beleza para cheirar Assim dizia Dupla de vaqueiro Vavá Machado e Marculino Que sempre gravou As músicas nordestinas De aboio Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu Vamos Quer ir mais eu Bora É Isso aí era no meu tempo Que eu era jovem Gostava muito de dançar Um forrozinho Muito bom Hoje já estou meio cansado Velho Não aguento mais nada Ó Olha galera Que flor bonita aqui ó Tá vendo É a flor do Do chuchu do mato Ó Muito bonita a flor E a abelha está aí Querendo fazer o seu mel Olha ele aqui novinho Tá vendo? Essa famosa bucha Que o pessoal conhece Como bucha de Tomar banho De lavar roupa Entendeu? Olha que maravilha Aqui é a cacimba Que eu falei Vê se eu consigo Mostrar pra vocês Passarinhozinho Vem 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 Cantando ali ó Olha ele cantando Tá vendo? Aqui galera Olha aqui o rio Passa aqui ó Tá vendo? Olha o rio aí Vai cair no rio Paraíba Vocês estão vendo? Olha que maravilha Isso aí é a cana brava Isso aí é uma cana brava Serve pra fazer gaiola Pra passarinho Mas hoje a gente não pode mais Prender ninguém Na verdade tá certo Tá vendo? Ali é a fazenda Não sei o nome dessa fazenda Ali ó E aqui é a cacimba Vê se eu mostro pra vocês Essa cacimba aqui De primeira qualidade Cacimba de muitos anos Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tá fechado ou não Deixa eu ver Tá fechada mas abre Lá vai eu invadindo aqui As coisas dos outros Muito bonito aqui Muito bem feito Parabéns pra quem fez Essa porteira Olha olha Parabéns pra quem fez Parabéns pro fazendeiro Se ele for assistir esse vídeo Ele tá sabendo Que eu tô filmando sem ordem dele Mas eu peço licença a Deus E a minha vontade de fazer o vídeo Se ele veio eu não tô fazendo nada demais Só tô mostrando Parabéns pela porteira Muito bem feita Muito bem feita Aqui o cavalinho aí ó Muito bonito também Tá se alimentando E eu vim aqui pra filmar isso aqui Essa riqueza de Deus Olha pra aqui Há vinte Há dezoito anos atrás Eu posso dizer Peguei muita água aqui ó Enchi a minha cabaça aqui Eu saindo aqui da fazenda Zabé E indo pra capela Ó Água de primeira qualidade Olha que fizeram aqui Olha que maravilha Tá vendo Galera eles colocaram essa manilha aqui Porque Ele pode fechar aqui ó E aqui pode encher de água É um reservatório muito bom Tá vendo Isso aqui na época era só mato aqui Isso aqui era tudo mato E agora Não é mais Agora fizeram aqui uma limpeza geral Deixaram só as plantas aqui Esse pezinho de manga Na época esse pezinho de manga era novinho Pequenininho E agora tá assim Cês tá vendo? Que maravilha! Um abraço meu amigo Givanilso Um abraço pra minha amiga Norma Silva também Norma Silva Guerreira Aí o cavalo aí bonito esse cavalo É o Mangalaiga Bonito Cavalinho Aqui que riqueza meu amigo Givanilso Água mineral aqui viu Ó Tá vendo? Um abraço pra Nossa amiga Ruti Lopes Vai um abraço pra você Dina Pereira também Eleonora Alves também No Piauí vai meu abraço Rosilene Góes Vai um abraço apertado pra vocês Minhas amigas Obrigado por tudo Tamo junto e misturado Fé em Deus Gravando esse pequeno vídeo aqui Pra o canal Um Pouco da Vida no Campo E agradecendo a cada um de vocês Que assiste o nosso conteúdo Muito obrigado Um abraço Que Deus abençoe Vamos terminar o vídeo Agradecendo a Deus E mandando um abraço Para o meu amigo Clodes Eu em Londres O nosso amigo Carvalho também Vai um abraço pra você Carvalho De tudo um pouco no Rio de Janeiro Arte Indicas e Receita Também no Rio de Janeiro Em Minas Gerais Eduarda e Alexia Maria Eduarda e Maria Alexia Vlog é o canal delas Vai um abraço pra vocês também E obrigado Por estar assistindo Os nossos vídeos Que Deus abençoe Cada um de vocês Felipe e Gabriel Aventura No Pará Cadê você meu amigo? Sumiu? Vai um abraço pra você Que Deus abençoe Tá certo? E essa galera que assiste o nosso trabalho Quem eu não lembrei vai desculpando Anísio de Souza Diversidade Vai um abraço pra você Nossa amiga Joelma Louca Louca por plantas também Essa galera linda do YouTube Todos vocês Vai um abraço E o meu boa tarde Que Deus abençoe Obrigado a todos O canal Um Pouco da Vida no Campo Se inscreva no canal Comente e compartilhe galerinha Vocês que estão inscritos no nosso canal Meu muito obrigado Um abraço Gratidão Que Deus abençoe Cada um de vocês Beleza? Obrigado mesmo De coração Eu agradeço a vocês que estão assistindo O nosso conteúdo Obrigado galera Gratidão Um abraço Fica com Deus Tá bom Tchau 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 Tchau